Olá minha gente, boa noite de volta ao vivo aqui da escola Marli Sarney aqui no Maiobão em Passo do Lumiar. Aqui é o local do velório da menina Alana Ludmilla. O velório já começou há mais ou menos uma hora. Muita gente na parte interna acompanhando o velório. Ainda pouco você acompanhou a nossa última live mostrando lá exatamente o local onde está sendo realizado o velório da Alana e estava sendo realizado aí um culto. Eu estou de volta para trazer informações em relação à mãe da Ludmilla. Qual o nome dela é? Jaciane Borges Pereira. Jaciane. Ah, Jaciane, né? A Jaciane Borges Pereira, o nome da mãe, né? Jaciane Borges Pereira é a mãe da Alana Ludmilla. Ela prestou depoimento hoje, mas já está liberada. Nesse momento ela está na casa de alguém da família e já está vindo aqui para o velório. Porque tinha muita gente, tem muitas informações desencontradas aí nas redes sociais em relação à mãe. Então a família, acabei de falar aqui com familiares, né? Que estão acompanhando todo esse drama, toda a situação. Em relação à Jaciane, ela foi ouvida, mas já está liberada, né? E está se preparando para vir agora para o velório aqui da filha. Então, em relação às informações, em relação à mãe, são informações que não condizem com a verdade, né? Porque a verdade é essa. A verdade é que ela prestou depoimento, sim, mas já está liberada e está vindo aqui para acompanhar aqui o velório da filha. É um velório marcado aqui por muita comoção. Ainda pouco eu estive na live anterior, na parte interna, né? Tem muita gente chorando e solidária nesse momento aqui com a família da menina Alana. O sepultamento está confirmado para as 8 horas da manhã. É isso, o cemitério da Pax, né? Está confirmado, né? As 10 horas, né? Ah, então já houve uma alteração aqui. Anteriormente estava previsto para 8 horas. Então, a família confirma o sepultamento da Alana exatamente para o cemitério da Pax, na MA 204, né? Já tem esse cartaz, já tem um cartaz que está sendo divulgado. Vamos colocar novamente aqui. É um cartaz que está sendo divulgado agora. Aqui com a imagem do suspeito que está sendo procurado, né? Está aqui, olha. Essa imagem é do CIOPS, né? Está aí, olha. Suspeito de assassinato da menina Alana, Ludmila. Olha, informações aí para 9, 8315-9170. E para 9, 8515-7404, né? E para o CIOPS, o 190. Então, esse cartaz com a foto do Robert Cerejo, né? O suspeito de ter assassinado a menina, já está sendo colocado e distribuído por toda a cidade, aproveitando esse ao vivo aqui também para divulgar. Então, confirmando, qualquer informação para 9, 8315-9170 e para 9, 8515-7404 e para o 190, que é o do CIOPS. Então, toda a polícia está já mobilizada para localizar e prender o assassino. Tem outras informações em relação ao TIO. O TIO, o nome dele é... É o Jeff, é só, né? Não tem nada a ver. Vamos falar aqui um pouquinho, então. Eu vivo aqui, fala aqui com a gente um pouquinho. Não, é importante falar. É para esclarecer. Tem muita fofoca nas redes sociais também, né? Pois é. Eu sou o soldado de Ana Hilton, sou vizinho do Jeff. Então, o pessoal fica botando muita fofoca aí. E ele não tem nada a ver com isso, que ele está no serviço dele, entendeu? E eu sou testemunha disso. E na hora que ele veio, é meu vizinho, ele mais o pai dele, o tio da criança. E o pessoal fica espalhando. Eu peço que o pessoal não espalhe notícias falsas. Nem que bote foto dos outros, divulgando que o cara que é culpado por isso e por aquilo. Que na verdade não é. Que é o único culpado aqui que a polícia acha, né? É a foto justamente do padrasto da menina, entendeu? Tá certo. Em relação à mãe, está tudo tranquilo. A mãe está vindo para cá também, né? Está vindo para cá, justamente com o tio. E o tio está até com receio de vir. E o pessoal está olhando ele, fazer alguma coisa para ele. Porque o pessoal fica espalhando, né? Nas redes sociais, coisas que não tem nada a ver. É, mas aproveitar que a gente está com uma audiência grande aí também para alertar a população sobre essa questão das redes sociais que tem muito áudio aí circulando e que não são verdadeiros, né? É, justamente. A gente pede para o pessoal não fazer isso, que o pessoal faz mais de mau gosto, né? Então, isso aí provoca até a morte mesmo de pessoas inocentes que não tem nada a ver com o caso. Muito bem. Então, minha gente, só um esclarecimento em relação ao tio. Ele está vindo para cá também, já para acompanhar o velório. A mãe também já prestou depoimento. Está vindo agora para cá também para acompanhar o velório da menina Alana. Em relação a muitos áudios, é preciso que a população tenha muito cuidado. E a preocupação de estar aqui até agora é de levar para você uma informação verdadeira em relação a tudo o que está acontecendo, em relação a essa tragédia, né? A morte da menina Alana Ludmilla, que a família está aqui abalada, né? Toda abalada. Agora, todo mundo aqui na torcida para que a polícia ainda hoje, ou pela madrugada, consiga aprender. O Robert Cerejo, que aí nas redes sociais, no Facebook, ele mudou o perfil dele hoje. Ele está como Robert Randall, aí nas redes sociais. O último monitoramento dele, as informações da polícia, do pessoal da inteligência, é que ele estaria na região do Jardim Tropical, o último monitoramento dele. Surgiu a informação de que ele teria sido preso lá na área da Vila Embratel, lá no Piancó. Mas a polícia também, o CIOPES, não confirma essa informação. Nós estamos aqui permanentemente acompanhando as informações. Ainda vamos ficar um pouco mais aqui no início da madrugada, até para trazer informações desse trabalho da polícia, que está aí tentando prender ainda hoje, ou pela madrugada, o Robert Cerejo, que era, ou é o padrasto da menina, era porque eles estavam separados, não viviam mais juntos, eles estavam separados. Mas ele é o principal suspeito e a gente torce para que a polícia tenha êxito e nós estaremos aqui para passar essa informação para você. Então, confirmando, a mãe também foi liberada e está vindo aqui para o velório e a família toda está aqui reunida nesse momento de dor e contando com a solidariedade de muita gente. Tem muita gente aqui na parte externa, aqui da escola Marli Sarney e o salão interno, lá o pátio da escola, também está aí completamente lotado. Você continua acompanhando, daqui a pouco eu volto com mais informações ao vivo no blog do Gilberto Lima e aqui também pelo Facebook.